Como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Ô, Bretas, você não vai começar, né? Vai, anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Ah, mas não é possível. Ah, continua pra tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou ou não parou? E só a falta de sorte do adversário não colocou. Em toda a falta de sorte, volta na meta. A realidade, meu amigo, é uma só. Já está na hora de endireitar esse tempo do Corinthians. É um time que não tem unidade. É um time que não tem um valor do Corinthians. É um time que precisa de reforço.